Fui rapariga Fui rapariga Bota pra lenha, chegou, bora Patrícia do Guixadá Em nome de JP Frações, o farol de jaguar, menino Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar E por coincidência a parra me chamou, comecei a gastar dinheiro Só fazendo desmantelho e eu comprei foi um puteiro Comprei foi um puteiro pra beber com as raparigas, uísque, red, bu e gelo Comprei foi um puteiro, comprei foi um puteiro E por causa de rapariga que eu vivo no desmantelho E eu comprei foi um puteiro, comprei foi um puteiro Pra beber com as rapariga, uísque, red, bu e gelo Comprei foi um puteiro, comprei foi um puteiro E por causa de rapariga que eu vivo no desmantelho Machinho do PVC, Refrigerações, Bezerras Club, brilho do CD E eu comprei, foi um puteiro, comprei, foi um puteiro Pra beber com os apário, uísque, rédigo e gelo Compre, foi um puteiro, comprei, foi um puteiro E por causa de raparinha que eu vivo Eu comprei, foi um puteiro, comprei, foi um puteiro Pra beber com as apário, uísque, rédigo e gelo Completou em um puteiro, completou em um puteiro E por causa de rapariga que eu vivo no desvanteiro Inácio Pizzaria Big Point Varedia DR Robson Pizzaria Mais Sabor Daniel Casa da Pizza Fora França é da vida, tamo junto Marque 2 Irmã Que novo estilo barbearia JD Multifashion Marques Martex Fusões Regulê Norte Frutti Cheguei na vaquejada e já tô preparado Tá sim pra ser vaqueiro, correndo é rubagado Cavalo já tá pronto, todo dominado Bota chapéu de couro, espora tá do lado Cavalo já tá pronto, todo dominado Bota chapéu de couro, espora tá do lado Aqui no meu sertão, avançando o morão Nasço quarto de milho, eu sou vaqueiro campeão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vivo na vaquejada, meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Pegar mulher bonita e viver o desvanteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vivo na vaquejada, meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Pega mulher bonita e viver o desvanteiro Cheguei na vaquejada e já tô preparado Nasci pra ser vaqueiro, correndo é rubagado Cavalo já tá pronto, todo dominado Bota chapéu de couro, espora tá do lado Cavalo já tá pronto, todo dominado Bota chapéu de couro, espora tá do lado Aqui no meu sertão, avançando o morão Lança o quarto de milho, eu sou vaqueiro campeão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vivo na vaquejada, meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Pegar mulher bonita e viver o desvanteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vivo na vaquejada, meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Pegar mulher bonita e viver o desvanteiro Tá me machucando, já passou do tempo De tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra Mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Estou tentando acessar As configurações da minha mente Pra te deletar Essas lembranças Mas não quero lembrar Isso tá me machucando Já passou do tempo De tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra Mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Marcos Pizzarias Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no travesseiro No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Marcos Pizzarias Marcos Pizzarias M.A. Bora, meu parceiro Ricardo Divulgações Parque Beira Rio Se é filho, multigópia Bora, Pedrinho Forrozeiro Bota pra além, ela chegou Bora, superchangra, bater Em nome de J.P. Produções Dava e Renato B Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Eu lhe prometo Que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Eu lhe prometo Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, me ligou Meu filho, alô Papai, me vi Foi engarrafamento Cachança pra todo lado Me desculpe, salame Papai, nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Papai, nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Papai, nem vi Foi engarrafamento Papai, eu nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Me desculpe, salame Papai, nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Papai, nem vi Papai, nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Papai, nem vi Foi engarrafamento Cachança pra toda Me desculpe, salame Paredinha DR Robson, pizzaria mais sabor Daniel, casa da pizza Idealista e arte Meu parceiro Fabrício 10 Do Moral Parque Beira, Rio Wilk, pizzaria 3 estrelas Ricardo, divulgações Alisson, 110 de milhão Bota pra linha, chegou Bora, Patrício do Quixada Renato, JP Produções Grava aí, Renato Bix Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Diego, Parque Beira, Rio Meu parceiro Lourinho Do Clube Logueira Neto Vale, Chante do Poço Tamo junto Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar E por favor entenda o que eu tô passando E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Em nome de Jota, Pé, Pé, Aduções Bala gigante, Palianese Júlio Costa, Paledão, Raimundo, Pesquita Gol balançado Gol dos primos de Quixada Os topes da Bala Bando de Oliveira Adolfo, Paledão Paredinha, Boa, Mania Fiesta Vermelha de Maracanã Paledão, Fiat, Porrozeiro, Louris Bora, Raiane Sacks Porta pra linha Chegou, meu filho Chegou, fã de moral Bora, meu parceiro Patrício do Quixada Em nome de Jota, Pé, Pé, Aduções Carvalho, Renato Mix Petrício Forrozeiro É, e bora Não vou te obrigar A ficar aqui Carro pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto, um final Mas é seu começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carro e amor São duas coisas que não servem frio Alexandre do Poço Tamo junto Meu parceiro da Gato Posto Um e dois Morada Nova Paredinha Boa mania Zé Filho Multicópia Cavalcante Celulares Se era móveis Se era móveis De cadeiras Gigante Palha Não vou te obrigar A ficar aqui Carro e pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carro e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carro e amor São duas coisas que não servem frio Johnny, restaurante, serve, gringo Farnei, filho Pula, pula Esse é o moral de Fortaleza Bora, Farninha, tamo junto Gavaí, relato mix Arnoldo Cedeste De Bicuinti E Emanuel Cedeste Wagner Cedeste De Pedra Branca E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.